A R Motors Nissan aqui da Padre Agostinho quer te vender conforto, espaço, principalmente potência. O Marcelo e eu vamos te apresentar agora o Tida Sedan, que é um show, né? É isso mesmo, Karina. O Tida Sedan, por sinal, é um show. Particularmente falando, é o mais completo da categoria. Olha que legal. Uma versão fantástica, completíssima. Motor 1.8 flex. Olha esse porta-malas, o tamanho dele. Cerca de 500 litros de porta-malas. Pra quem tem família, é o carro. O carro. Exatamente. E outras vantagens. Motor 1.8. Motor 1.8, câmbio de seis marchas mecânico. Toda a nossa linha é 2012. Um excelente espaço interno. O carro é completíssimo. Show. Ar, direção, vidros, travas, som original. Ou seja, tudo vem nesse carro. Custo-benefício indiscutível. Quero saber do preço. R$ 43,990 em promoção. Com taxa zero ainda? Taxa zero. A melhor avaliação de Curitiba é aqui. Tem que aproveitar aqui na Padre Agostinho, esquina com a Mário Tourinho. Exatamente. Número 3081, esquina com a Mário Tourinho. Nosso telefone é o 3240-7100. A R Motors Nissan. Aqui você é o campeão. Venha. Pra você.